Aposto que tinhas saudades de ouvir este tcharam. Opa, sim. Já nem me lembrava bem qual era a música do meu podcast. Ana Garcia Martins, de regresso com o que é que sucede às quartas e também aos sábados depois do meio-dia. E essas férias? Olha, boazinhas. Não vou dizer o quão incríveis foram, não quero que vocês se sintam triste. Até porque eu vejo o ar desalento nas vossas caras por saberem que falta um ano para o próximo verão. Um ano para o próximo verão, no hemisfério norte. Sim. Eu tenho férias daqui a pouco tempo outra vez. Eu também. Quando vocês derem por vocês já estão outra vez estendidos ao sol na fonte da talha. Bom, vamos então a isto. Vamos a isto. E vamos falar do golo de João Félix. Vamos, vamos. Porquê foram novos e escolheu o de João Félix? Oh, claro. O que é que se passa aí, Ana? Não, aliás, eu vi jornais desportivos também a dar a nota 9 à exibição de João Félix. Eu também vi isso, não é? Podia ter escolhido os de Gonçalo Ramos, porém, foi neste que eu me foquei, não é? Como vocês sabem, a nossa seleção perdeu a cabeça, goleou o Luxemburgo por 9-0. Isto nem devia ser permitido, eu acho que já entramos no campo do bullying. E pronto, Portugal, a vitória de Portugal ali acho que foi boa, mas melhor ainda, meus bons amigos, foi um adepto que antes do jogo prometeu no X, que é o antigo Twitter, que se João Félix marcasse golo, corria todo nu na rotunda do Marquês de Pombal. Ah, 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 não precisam de adivinhar o que aconteceu, porque já sabem, João Félix marcou mesmo aos 88 minutos, não é? Parece que foi de propósito, esteve ali mesmo até ao final para marcar. Bom, como é óbvio, a publicação deste adepto tornou-se viral e, claro, o mundo agora reclama que ele cumpra a promessa, o próprio João Félix... O mundo? O mundo, 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 o mundo X, o mundo X, o mundo X, o próprio João Félix comentou a publicação deste adepto a dizer, aquece bem, Rafael Leão foi só lá deixar um ha, 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 e o assunto foi notícia no Record, no jogo e até no 4-3-3, que não sei se vocês sabem, que é uma das maiores contas sobre futebol, o Instagram tem 70 milhões de seguidores, portanto, dizem eles... É português? Não, não. Eu não sei o que é o 4-3-3. 4-3-3. Mas 70 milhões... Não sou segredo onde saia, 70 milhões de seguidores não... Sabe-se se o adepto, quando fez essa promessa, se ele queria o golo do João Félix ou não acreditava mesmo que o João Félix se marcasse? Não, não acreditava, não é? Quer dizer, a não ser que seja no disto e goste de correr... Anda para aí muito exibicionista. Não sei, não sei. É verdade, é verdade, isso é verdade. É que nós estamos, propriamente, a falar de um guarda-redes, não era o golo do guarda-redes. Sim, mas quer dizer, pode ser depois acusado de atentado ao pudor também, não é? Pode, pode. Pronto, olha, a conta deste adepto chama-se, eu não sei como é que se diz, mas Astroiaser, caso queira acompanhar esta novela, que é Astroiaser com Y. Ele é músico, produtor, e escreveu ele, entretanto, será que é demasiado tarde para dizer que maquiaram o Twitter durante o jogo de Portugal? É, é filho, porque agora queremos todos ver-te a correr em pelota à volta do Marquês. E parece que vai acontecer. Quer dizer, ver, ver... Eu quero. Olha, eu quero. Mas é... Tudo o que seja ver pessoas a fazer figuras tristes, eu quero. Ah, ok, nisso. Não, não, não. É só para aquela coisa da vergonha alheia. Ah, ok. Parece que vai acontecer, porque, entretanto, ele escreveu, fez um update e escreveu ele no seu Twitter só para saberem que amanhã, ele escreveu isto ontem, portanto amanhã será hoje, amanhã vou para Portugal para fazer o raio do vídeo a correr nu. Ah, ele não está cá. Ele não está cá, virá de propósito só para isto. Acho que vai valer muito a pena. Temos muitos comentários no Twitter, coisas tão variadas. Depois manda fotos do Twitter. Até parece que não vais ver. Para o Nelson. Até parece que não vais ver. Não, estou-te a pedir para tu enviares, como tu vais ver, de certeza, não é? Do acontecimento. Não, eu vou ver, é inloco, eu estou a contar. Ah, mas para o Marquês. Estou a contar e para o Marquês. Eu já estou a ter habituado, é para o Marquês, mais um motivo, menos outro também. Enfim, este é um motivo tão bom como outros qualquer. Bom, comentários, alguém que diz, espero que o Papa venha de novo a Portugal e pode ser que sejas perdoado. Eu não sei se o que é, eu acho que ele está motivado para fazer isto. E alguém que diz também, à noite faz frio, leva um casequinho para não te constipares. É melhor. Uma malhinha. Uma malhinha. Daqueles gilets, daqueles que apertam. Mas só da parte de cima, não é? Com certeza, não é? Se não perde-se o propósito. Os gilets são curtinhos, não é? Perde-se o propósito da aposta. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos com uma coisa um bocadinho menos divertida. Por cá, ficámos a saber... Eu acho, eu acho. Cavaco Silva vai lançar mais um livro. Está aqui. Ah! É voilà! É lá! Muito bem, muito bem. Nem de propósito. Por isso é que temos um escritor no painel, não é? Tem acesso privilegiado às novas obras. À literatura. Exato. Será a ficção? Ainda não está nas bancas. Amanhã não, só sexta-feira. Está em pré-publicação, mas é mesmo preciso ser muito adepto. Não me digas que o Observador vai publicar o capítulo 6, 7 e 8. Da literatura, da literatura. Não, não. Já está em pré-publicação nas editoras. Ah, é? Ou seja, podes comprar antes de chegar à banca propriamente. Ah, não. Eu só vi o capítulo, li o capítulo 5, que foi disponibilizado. Li, calma. Mas tu é pré-publicação no público. No público. Isso é o que eu estava a dizer, não é? O Observador, já que tem isto aqui, podia aproveitar e pôr o PDF todo. Olha, acho que sim. Bom, dizia aí, a reforma é muito isto, não é? A pessoa tem muito tempo livre em bliqueima e então põe-se a escrever livros. Bom, a obra, como eu dizia, é posta à venda então sexta-feira, ponham nas vossas agendas e o título é O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar e eu diria que falta aqui acrescentar um para-totós. Eu gostava que tivesse um para-totós. Por acaso. Ficava mais divertido. Assim vendia-se melhor nas citações de serviço, não é? São 228 páginas sobre o tema, mas aí parecem mais, confirma-me lá, são 228. Parecem mais ou menos. Parecem mais, parecem muitas. O que podemos adiantar é que o prefácio não é de Marcelo Rebelo de Sousa, pois não? São, 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 são 228. Confirma-se. Sim, é. E uma letra grandinha, pronto. Sim, isso, isso. Isto já é mais assim para as pessoas mais idosas e já precisam de uma fonte maior. Vai custar à volta 18 euros, ficam sabendo, e desconfio eu que ainda só li um capítulo, tal que o Jornal Público o disponibilizou gratuitamente. Parece-me ótimo para oferecer a qualquer pessoa que padece de insónias, não é? Mais eficaz do que Dormirina. Isto porque o livro tem 10 capítulos com temáticas tão variadas como as competências do Primeiro-Ministro, a escolha dos ministros, a presidência do Conselho de Ministros, a avaliação e as reuniões com os ministros, as remodelações dos ministros ou o relacionamento do Primeiro-Ministro com o Presidente da República. É muito variado, não é? Mas há uma espécie de faça-você mesmo, não é? O seu governo. Mas quem é que quer ser Primeiro-Ministro? Pronto, para além do Luís Montenegro, parece que é um manual, é um guia para futuros Primeiros-Ministros ou atuais. Bom, pode haver gente que queira ser Primeiro-Ministro, tanto que... Eu acho que há muita gente que tem essa ambição. Mas depois, deve ter a parte interessante dele falar da sua experiência. Ah, deve ser aí. Era aí que eu queria chegar. É isso, é isso. Vejam como eu fui bom Primeiro-Ministro. Acho que para isso, não sei. Eu acho que... Eu vou te dizer, eu acho que em Portugal não há o hábito que há lá fora dos políticos escreverem livros quando saem dos seus mandatos. Não há o hábito. Há pouco esse hábito. Eu gostava muito de ler. Do ponto de vista de história, acho útil. O José Sócrates escreveu vários. Não, não. Quer dizer, publicou vários. Publicou vários. Estava dizendo mesmo escrever... As memórias. As memórias. Não é sobre... Mas eu acho que este não é um livro propriamente de memórias. Não, mas este é muito específico. Este é bom nicho. Este é bom nicho. Livros de memórias ele já publicou. Já. E sim, é raro. E não sabemos se não foi um ghostwriter que existe, não é? Qualquer sido. No caso... Eu acho que ele tem tempo, não é? Nunca vai com o Silvio não morrer. Pois. E por este tipo de livro, aliás, o livro depois também há uma parte em que reúne vários artigos que ele foi publicando ao longo dos anos, incluindo aquele sobre... Boa moeda. Exato. Má moeda. Boa moeda. Má moeda. Olha, então se eu acho pouco, eu não sei se está para percebermos bem... E o que a internet diz? Ou o X. Neste caso, sobre isto. Eu não sei se está para percebermos bem o que é a vida de um primeiro-ministro. Eu acho isto insuficiente. Eu sugiro um segundo livro que inclua capítulos como qual o melhor sítio para ver primeiros-ministros no seu habitat natural. Gostava disto. Ou qual... Tu queres saber a lista dos restaurantes, não é? Sim. Ou o que deve vestir um primeiro-ministro para ter um ar mais inteligente. Não, eu tinha pensado nisso. Devia ter dicas também de roupa, não é? É de alimentação. O que é que deve ver um primeiro-ministro? O que é que a Vago Silva podia, de facto, ser muito útil nas dicas de roupa? O que é um pequeno almoço equilibrado? Para o primeiro-ministro? Isto era mais útil. Um guia mais prático. Mais ovos, menos para o tos. Uma coisa mesmo para os tos. Coisa mais prática e menos para o tos. Exercícios físicos durante o conselho de ministro. Subiram coqueiro, por exemplo. Exercício físico. É a especialidade de Cavaco Silva. E conseguiu. E conseguiu. Subiram coqueiro. É verdade. Quantos primeiros-ministros podem dizer o mesmo? E lá estamos aqui há muito em Cavaco Silva e a ficar sem tempo. Queres continuar ou queres avançar? Temos por a versão de tartarugas, sou-se para... Bebemos um copo a seguir. Sim, vai ser rápido. Então, pronto. Vou aqui encurtar. Olha, tinha vários comentários. Vou só ler um que diz... Cavaco Silva escrever um livro sobre como governar é o mesmo que Sérgio Conceição escrever um livro sobre fair play desportivo. Ah, teve graça. Fofinho, fofinho. Bom, adiante. Porque eu estou a sentir a pressão. Então vamos falar de vinho? Mas não é da oeira. Vamos, não. Não, porque esta foi a semana... Peramanca? Branco, branco. Ah, isso é branco. É baratinho. Sinto que isto de repente despertaram, não é? Vivala-se em vinho e isto... Vou ver que não fervou. Os vapores etílicos. Olha, mas nada disso. Esta foi a semana em que São Lourenço do bairro entrou para o mapa mundial. São Lourenço do quê? Perguntam vocês do bairro. Uma freguesia de anaria. Bom, o que é que sucedeu? Sucedeu uma inundação de vinho. Na verdade, foram 2.2 milhões de litros de vinho tinto. Que tragédia. A tragédia. O equivalente a uma piscina olímpica. As imagens são incríveis. As imagens são incríveis. É maravilhoso, não é? Isto porque dois depósitos da destilaria Levira rebentaram e, portanto, cá vai disto, litradas e litradas de vinho pelas ruas de São Lourenço do bairro, aquilo parecia a Veneza da Nadia. Uma coisa linda. Os bombeiros de autarquia agiram prontamente. Não há registro de vítimas nem de gente mais alcoolizada do que normal e podia ter acontecido porque só moram lá mais de 2 mil pessoas, pouco mais de 2 mil pessoas. Agora, dividam isso por 2 milhões de litros de vinho e vejam a desgraceira que podia ter sido. Mas era que provocou muitos estragos. Havia muita gente ali a ter que limpar a escada porque a água, a água, o vinho... A água, o vinho, o vinho... Isto deve contaminar as colhetas também. Lembras-me daquele senhor da Galileia. E agora deve estar ali em tudo tingido de vermelho. Podiam fazer uma casa do Benfica lá, não era? Uma freguesia do Benfica. Uma freguesia. Toda uma freguesia. São Lourenço do Benfica. Satélite. Geminada. Olha, o assunto que o Romundo foi parar à TV Globo, ao El País, à BBC, à Associated Press. Nunca vi tanto Twitter sobre Portugal ao mesmo tempo. Que não seja sobre incêndios ou assuntos. Comentários temos, dos bons, alguém que diz, isto tem de ser aproveitado pelo turismo da Nadia. Já imagino o slogan, venham até São Lourenço do Bairro, onde o vinho corre pelas ruas como se fosse água. Também temos, e atenção que isto não é meu, eu só estou a ler, alguém que diz, Isaltino Moraes, neste momento a caminho de São Lourenço do Bairro, com Jericãs e Marcelo Rebelo de Sousa, volta para trás, ao saber que não é Moscatel. Ok, ok. Com bananas, não é? Ele gosta de ir ao bananeiro, a Braga também. É, e alguém que diz também, isto perfeito, perfeito, era se tivesse havido uma fuga de frango assado ao mesmo tempo, para não se beber em jejum. É, senão cai na fraqueza, não é? Cai na fraqueza. Olha, vamos lá a descoberta da semana, estamos a ficar sem tempo. Vamos, vamos, vou correr. Pronto, olha, como vocês provavelmente saberão, ou não, Portugal é um país onde se lê pouco ou nada. Um estudo de 2022 da Universidade de Lisboa revelou que 61% dos portugueses não leram um único livro nos 12 meses anteriores. e as desculpas que as pessoas mais usam para isso, para o facto de não pegarem num livrinho, é que não têm tempo e porque os livros são muito caros e que são, é verdade. E, portanto, eu descobri na internet a solução para todos os portugueses que desejem começar a ler mais. Então, é um site, chama-se Modern Serial e disponibiliza uma data de livros que são enviados para o vosso e-mail ao longo dos dias. É tipo como se fosse uma newsletter que não ocupa mais de 10 minutos por dia. Imagina, vocês querem ler O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, vão ao Modern Serial, escolhem o livro, ele diz-vos quantos e-mails irão receber para lerem a obra na íntegra e quando é que terminarão, se forem cumpridores, não é? Portanto, neste caso, são 63 e-mails que vão receber e acabam de ler a 5 de Fevereiro de 2024, uma segunda-feira, ficam a saber. Pronto, se acharem isto muito, podem ler uma coisa assim mais curta, sei lá, o Manifesto Comunista de Marx, são só 7 e-mails, despacham logo a coisa. Mas é reduzido, então? Eles mandam e-mails. Mandam tudo? Não, mandam tudo, mandam fazeado. Não, não vais recebendo e-mails. Todos os dias recebes o e-mail. Mas no final, leste a obra toda? Toda? Sim, sim, sim. Você não funde aí, vai em epístolas, não é? Vem, é uma newsletter que não te ocupa mais de 10 minutos por dia. Parece que era resumido, a coisa de já. Apareciavas que era Europa-América. Não sejas preguiçoso, são 10 minutos por dia para ler uma obra inteira. Pronto, isto tem um preço, também nada a ninguém. 7 euros e 99 dólares por mês para subscreverem esta newsletter. Eu acho simpático. Muito bem. Pagavam? Não. Eu não pagava porque leio em papel, mas se calhar e não gosto de ler em digital. Tenho pena que os livros durem pouco. A sério? Porque quando estás a gostar, leres mais depressa. Isto é bom para ti, isto é bom para ti, só recebes um e-mail por dia. Isso é péssimo para mim. Não queres que os livros acabem depressa? Está bem, mas entre isso e o meu prazer de ler... Tens de escolher. Não, e não dá para pedir... Olha, agora mandem-me lá já o e-mail da manhã. Exato. Tipo, já li, tipo o espertinho da turma. Já li, professora, pode-se já passar para o próximo. Não, tens que esperar. Muito bem, está feito o que é que sucede esta quarta-feira. Ana Garcia Martins está de regresso no sábado depois do meio-dia. Até lá. Beijinhos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto